As imagens são da defesa civil de Chopinzinho, que ontem trabalhou de maneira intensa para conter vários focos de incêndio. O principal na reserva indígena de Chopinzinho. Os agentes ficaram impressionados com a extensão das queimadas, como se percebe nesse áudio recebido por nossa equipe. Um incêndio muito incontrolável, então não tem como você dizer quanto que queimou. Nossa, é assustador, é muito grande. O Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida informou que hoje a situação está controlada. Esse outro vídeo é de um incêndio que ocorreu no início da noite de ontem, na rua Tocantins, no bairro São Luís, em Pato Branco. Mais à frente, já próximo do São Francisco, mais focos. As fotos são da entrada na chácara do SOS Vida. Essas imagens mostram o momento em que as equipes chegavam para atender a ocorrência. Essas outras imagens, do cinegrafista Zumba Peroni, mostram o dia seguinte, na manhã desta terça-feira na área. Agora as imagens do cinegrafista Sidney Loura, feitas durante a noite desta segunda-feira, na região do bairro da UOS, nas margens da rodovia BR-158. A vegetação seca foi consumida e, consequentemente, se formou muita fumaça. Incêndios atingiram outros pontos nas margens da rodovia entre Pato Branco e Vitorino. O Tenente Aredes, do Corpo de Bombeiros, informou que já foram registrados 62 incêndios ambientais neste mês de setembro, na micro região de Pato Branco, que atende 15 municípios. O dia mais tenso foi na quarta-feira passada, dia 11, quando equipes extras tiveram que ser chamadas. O Corpo de Bombeiros segue orientando a população para que evite realizar queimadas. O frio intenso dos últimos meses, então evitar fazer essa limpeza através do fogo, porque isso ocasiona uma qualidade ruim do ar devido à fumaça e também pode ocasionar outros incêndios em edificações, prejudicar o trânsito, causando acidente. Então são inúmeras outras ocorrências por conta dos incêndios ambientais que pode, quando ele evolui, quando ele progride, ele pode causar.